ae galera o Tamanduá Bandeira registrando o Tamanduá Bandeira pra vocês ele parou aqui, tá bem quietinho aqui aí ele descendo não vou muito atrás dele não porque eu não sei se esse bicho corre atrás, se esse troço ataca mas aí é o Tamanduá Bandeira mesmo deixa eu ver aqui se eu consigo ver ele aqui mais de perto olha ele ali nossa, coisa bonita muito bonita, olha ele lá que cara bacana olha ele bem quietinho pra mim não ver ele acho que eu não tô vendo ele olha caraca Tamanduá Bandeira ele tá bem quietinho pra mim não ver ele olha lá começou a andar vou atrás dele ele vai passar aqui debaixo de mim olha aí olha aí cara que bonito olha aqui que lindo Tamanduá Bandeira coisa linda da natureza aqui em Brasília ele quietinho achando que eu não tô vendo ei negão não adianta eu ficar quietinho aí não eu acho que ele agora quer me atacar pode ficar aí faz sua pose bandeirão vai embora vai cara olha que coisa linda ele ficou quietinho achou que eu não tava vendo ele mas não adianta não que eu te vejo eu vou filmar ele mais de perto eu já tô aqui né o que custa filmar mais perto um pouquinho mas eu tenho medo dele vir em cima de mim que ele se arrupiou todinho olha ele ali quietinho falou negão bora embora arrocha corre não vou mexer com ele mais não deixo ele no habitat dele ele curtir a natureza dele que eu vou em barato minha casa ele lhe curtir falou